A pauta de hoje consta de uma indicação de minha autoria. Vou fazer a leitura da referida indicação. Indico à mesa diretora, ouvido plenário e cumprida as formalidades regimentais, que seja encaminhada ao senhor prefeito do município, senhor Felipe Porto de Barros Vanderlei Lima, solicitação no sentido de que seja realizada obra de construção de bueira no sítio Sapucaia, próxima à residência da senhora Josefa Salustiano da Silva. Da decisão desta casa e do inteiro teor desta proposição, que seja comunicada ao senhor prefeito do município e ao senhor secretário de Agricultura. Justificativa. Em atendimento à solicitação dos canhotienses residentes naquela localidade e ainda de muitos outros que se utilizam dessa estrada, que me procuraram e relataram as dificuldades sofridas no período chuvoso. Por aquela estrada não possuir bueira. E que estou apresentando esta proposição com a certeza da aprovação de todos os meus colegas vereadores e tenho certeza também da conclusão da obra através do poder executivo do município. Esta proposição ficará à disposição de vossas excelências na secretaria da casa e será votada e discutida na próxima reunião. Tchau, tchau.